Música Outra vez, música mais Dancei, gostei Nos braços do meu amor Eu me senti tão feliz, por favor Música Outra vez, música mais Dancei, gostei Nos braços do meu amor Eu me senti tão feliz, por favor Parece o fim Quando estou dançando com o meu bem Pode até o mundo se acabar Mas que me importe o mundo que ele tem Um mundo de promessas no olhar Outra vez, música mais Dancei, gostei Nos braços do meu amor Eu me senti tão feliz, por favor Parece o fim Música 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 O anjo está dançando com meu pé, pode até o mundo se acabar, mas que me importa o mundo se ele tem, o mundo de promessas no olhar, outra vez, outra vez, sobre cámaras, o cantei, foi cheio, nos braços do meu amor, eu me serei tão feliz, por favor, vai aí para o fim.